Com a temática central de ultrapassar fronteiras do Brasil e redescobrir origens culturais na literatura hispano-americana, a 14ª edição do Festival Literário de Poços de Caldas traz à cidade alguns dos mais importantes escritores de forma gratuita. O encontro acontece de 27 de abril a 5 de maio no Espaço Cultural da Urca. A editora Coerência contará com alguns convidados especiais nesta edição. Giovana Vaccaro, Elô Delgado, Robson Kruer e Daniel França são alguns deles. Para mais informações sobre o evento, acesse flipossos.com.